Muita gente tem procurado o Viva Cidadão, mas está fechado. Vai funcionar quando e como é que vai ser agora? O Viva retorna com seus atendimentos a partir da próxima segunda-feira, dia 22. Todavia, o atendimento será feito exclusivamente através de agendamento. Hoje à tarde, será disponibilizado o número telefônico para que as pessoas possam entrar em contato. E ao ligar para esse número, a partir do dia 18 de amanhã, as pessoas vão estar fazendo o quê? Vão estar escolhendo qual tipo de serviço, qual tipo de atendimento elas desejarão ter nesse momento. E quais os atendimentos que vão ser disponibilizados? Outra pergunta muito bem colocada, eu falo aqui para a população que o Viva, o governo do Estado do Maranhão, tem se preocupado principalmente com a questão de evitar aglomerações. As questões sanitárias, o Viva está passando aqui por questões de sanitização, de limpeza, de higiene, diariamente. O que é que acontece? Para tudo isso acontecer de forma gradativa, a gente precisa fazer uma limitação de serviços disponibilizados. Os serviços, nesse momento que a gente vai poder estar atendendo, através do agendamento, eu volto a enfatizar, será a questão do RG, com a questão do CPF e a formalização de denúncias ao PROCON. São esses três principais atendimentos que nós estaremos retornando no momento. A questão de antecedentes criminais, da Receita Federal, tudo isso retornará em um momento posterior. Esta é uma experiência nova devido à pandemia. Por isso, eu peço aqui, gentilmente, que as pessoas fiquem atentas aos veículos de comunicação, a este veículo ao qual vocês trabalham. E mais uma vez eu agradeço, porque o Viva volta, mas volta com responsabilidade e principalmente visando a segurança e a saúde de todos nós.